Estimados, venho fazer um convite especial para vocês. No próximo dia 5, aqui no auditório da Amaerj, nós faremos o lançamento do prêmio Amaerj Patrícia Scioli de Direitos Humanos. Este prêmio, que é um prêmio de cidadania, contempla práticas humanísticas, trabalhos de jornalistas, trabalhos de magistrados e práticas acadêmicas em direitos humanos. Aguardamos vocês, sendo que as inscrições se encerram no dia 12 de agosto.